5 coisas que toda empresa optante pelo Simples Nacional jamais deve cometer. Você quer saber todos esses itens e evitar que seu cliente tenha problemas? Fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você chegou de paraquedas nesse canal e não me conhece, meu nome é Pedro Mendes, sou empresário contábil, sou contador e sou especialista no Simples Nacional e no MEI. Então, vou falar pra vocês aqui 5 erros, é claro que existem mais erros, mas esses são os erros mais importantes que eu vejo acontecer e é o que eu venho trazendo pra vocês. O erro número 1, que é muito comum, já vi isso muito acontecer, acontece direto isso, vejo entre os meus alunos falando sobre os clientes dele, que é o seguinte, deixar de emitir nota fiscal, tanto nota fiscal de comércio, de venda ou nota fiscal de serviço. Isso, não emissão de nota fiscal é crime, além de a empresa ter que pagar multa por emissão da nota fiscal em atraso ou vai ter vários problemas aí e também vai acarretar, pode acarretar aí na exclusão da empresa do Simples Nacional. O ponto 2 é o seguinte, não manter uma contabilidade regular. É isso que você acabou de ouvir. Toda empresa optante pelo Simples Nacional, ou seja, uma micro e pequena empresa, é obrigada a ter uma contabilidade regular. E se você não fizer isso, vejo muitos aqui no meu canal que são empresários e não tem um contador, estão tentando fazer tudo sozinho, mas lembre-se, a contabilidade só pode ser feita por um contador registrado no CRC. E se sua empresa não tem uma contabilidade regular, sua empresa vai ser excluída do Simples Nacional. Evite esse problema. O número 3 é o seguinte, não pode faturar mais que R$ 4,8 milhões. R$ 4,8 milhões anuais são o limite, é o limite de faturamento para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Parece ser bobeira, mas muitas empresas foram excluídas. De qualquer forma, a empresa se ultrapassar vai ser excluída. Mas quando esse controle está sendo feito mensalmente, a empresa já está preparada para quando sair do Simples Nacional. Ao contrário disso, quando a empresa sabe, nem sai do Simples Nacional sem mesmo saber que estava saindo, gera um transtorno muito grande porque as alíquotas dos impostos vão aumentar bastante e é claro que vai ter um baque muito grande com a sua empresa. Então você que é contador e presta serviço para as empresas optantes pelo Simples Nacional, façam esse controle juntamente com o seu cliente. O número 4 é o seguinte, deixar de enviar o PGDAS mensal mesmo que a empresa não tenha faturamento. Já vi vários casos desse mesmo motivo, tá? Que a empresa abriu, não teve faturamento, o cliente não fez, o contador não fez, não entregou o PGDAS mensal zerado e acabou tendo que pagar multas aí futuramente. Ninguém quer pagar multa, né? E antes de passar o quinto ponto aqui que quase ninguém sabe, Se você está gostando desse conteúdo, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho porque o YouTube não está entregando mais os conteúdos para as notificações de conteúdos, para todos os meus inscritos e compartilhe esse conteúdo e todos os outros aqui do canal nos grupos que você faça parte, se você acha que seus colegas de profissão devam se especializar mais nesse tema do Simples Nacional, tá legal? Então vamos lá para o último ponto, o quinto ponto, que é o seguinte, ter mais de 20% em despesas pagas em relação às entradas de recurso no mesmo período. O que isso quer dizer, Pedro? Uma empresa, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma empresa no ano de 2021 faturou 100 mil no ano inteiro e ela não pode ter mais de despesas pagas, não pode ter pagas, despesas pagas mais que 120 mil. Por quê? 20% de 100 seria 20 mil, então pode ter de despesas pagas até 120 mil. Se ultrapassar esse limite, a empresa vai ser excluída do Simples Nacional, vai ficar 3 anos sem poder optar novamente pelo Simples Nacional e dependendo de como que for a fiscalização, como é que foi atendido, as documentações que forem comprovar isso para o fiscal, esse 3 anos aí pode passar para 10. Imagina uma empresa ser excluída do Simples Nacional e não poder voltar novamente para o Simples durante 10 anos calendário. Isso pode ter um problema muito grande. E você sabia dessa última dica aqui, ou de todas as dicas que eu passei para você? Comente aqui embaixo, que eu quero muito saber se você já sabe disso. Se não souber também, comenta aqui dizendo que você gostou. E também, se você quiser saber de outras dicas, que eu faço outro tipo de tema de vídeo aqui, comenta aqui que eu quero muito saber. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe aquele like, se inscreva no canal e também vamos compartilhar esse conteúdo para os grupos que você faça parte. Meu nome é Pedro Mendes e esse daqui é Descomplicando o Simples.